Próximo, Luiz da Silva É, tio Chico, boa noite aqui, Luiz de Campos Tô bom, beijo como sempre te assistindo Tio Chico Oi lindo Eu queria que o senhor comentasse sobre uma coisa Lembra da DR-160? Que a Raul Jui Lançou no Brasil E criou aquela expectativa toda E acabou que Na hora que a moto chamou tanta atenção Eu mesmo era louco pra comprar uma Acabou que a Raul Jui Acabou, não trouxe Quantidade, né Muitas motos pro Brasil Acabou o fracasso que deu O senhor acha que A Master Ride pode acontecer a mesma coisa A Raul Jui fazer a mesma coisa Que fez com a DR-160? Porque Pela lógica, o senhor não acharia O senhor acha que tem esse risco Da Master Ride também A Raul Jui fazer A mesma coisa que fez com a DR-160 E não trazer tantas motos assim E botar mel na nossa boca E acabar Né A não trazendo Qual a sua opinião sobre isso? Beijo Eu adoro as perguntas do Luiz Luiz, um beijo pra você, seu lindo Cara, que pergunta legal, né? Intrigante Eu acho que não Eu acho que agora A Raul Jui China Retomou o processo De fabricação Normal O que eu acho É que a JTZ Ela foi Infeliz No momento de lançamento Da DR Eu acho que Foi um erro estratégico Foi um erro estratégico Do pessoal da JTZ De ter lançado Decidido lançar Sabendo que havia Uma pandemia na China Pandemia na China, não Havia Uma Uma circulação do vírus Lá na China E aqui no Brasil Isso podia se tornar Uma pandemia, né? No mundo, né? Pandemia mundial Isso podia se tornar Uma pandemia Eles sabiam disso Lá na China Já tava dando B.O. Eu acho Eu acho que Foi uma Uma imaturidade Deles Que, pô O Toledo lá O pai João Toledo Pô, o cara experiente, pô Mas eles foram muito imaturos A estratégia foi muito Quinta série Sabia que ia dar Um B.O. Mundial Parou tudo, velho Não, parou, parou, parou Ah, mas as motos Já estão aqui No As motos provavelmente Já estavam no Brasil Segura Segura Não vende nada Mas eles provavelmente Tinham que pagar Essas motos Aí, deu bosta Deu bosta Então Ou antes de chegar As motos Eles deveriam ter Porque eu não sei Os cronogramas disso Quando as motos Chegaram no Brasil Eu teria que ver Nesses esquemas aí De importação Voltar e descobrir Quando as motos Chegaram no Brasil Pra ver se ainda Tinha um tempo Porque eu também Posso estar sendo injusto Criticando A JTZ E eles já tivessem Feito a compra De não sei quantas Mil motos Elas já estavam pagas Antes do B.O. Lá na China Quando chegaram no Brasil Já não dava mais Então eu posso estar Sendo injusto também Então, sem saber Da real situação De quando essas motos Foram pagas Compradas Quando veio pra cá Mas assim Falando de forma Muito Não analítica Assim De saber datas Tudo mais Tendo essa certeza Foi um erro estratégico Da JTZ Eles não deveriam Ter lançado A DR-160 Em 2020 Deveriam ter lançado Em 2021 Agora 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 Junto com a Master Ride Aí O troço Ia bater legal Ia vender bem Mesmo o cara Mesmo se eles vendessem Aos 16 mil Que vendem hoje 17 mil Ia vender E flopou por quê? Não tem peça Não tem moto Cara Não tem DR-160 Não tem Não tem Flopou Mas em relação A Master Ride Eu acho que não vai acontecer Isso não Porque a produção Já está normal Normal não Já está melhor Normal não está Mas já está melhor Então acho que não vai flopar não O que pode fazer A Master Ride Flopar É o preço Esse preço Pode fazer flopar Porque ela está quase 15 mil reais 14.500 Nas concessionárias Ela vai chegar No mínimo A 15.500 16 mil Para uma moto De 150 cilindradas Com um motor Que equivale Que é menos Do que um motor De 150 Da Yamaha É menos Do que um motor 160 Da Honda É uma moto fraca Porque o brasileiro Ele quer Dar pau Em Hornet O brasileiro Ele quer dar pau Em Hornet Até com patinete elétrico Hein Fagner Brasileiro é assim Estou brincando Fagner É isso Então pagar 16 pau Na moto De 150 cilindradas Só porque ela é Bonitona Não sei Bora ver Vamos ver Vamos ver Um beijo Luiz Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma